E aí rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo do Joginho Vão Afinando pra vocês Bom, antes de tudo já vai se inscrever no canal, vai ativar o sininho de notificações e pô, vai deixando o seu like no vídeo Fala pra vocês, família, que hoje estamos aqui no aeroporto, partindo do Drag Race, rapaziada, então Bora, já deixa o like no vídeo aí, então rapaziada, vou mostrar aí pra vocês já como tá o evento Vou colocar aqui pra vocês e é isso aí, já veio Salve rapaziada, como vocês podem ver, já tô em evento Olha essa máquina Senta doido, olha isso aqui, logo já chegou Aí o pessoal chegando, ó Vou mostrar pra vocês, família, como tá o evento já Espetinho Ó o pessoalzinho já chegando, ó Tá o evento Aí, ó O pessoal aqui, ó Ó O Marião tá ali também Tá arrumando o seu, preparando o seu V8 O pessoal comendo já, como vocês podem ver Ó Historia pra fazer Abre lá Deixa eu ver aqui, ó Nossa senhora Só tem as máquinas, viu Aí, ó Aí, ó Eles aqui, ó Mh Race Os bravos tão aí, ó Aí, rapaziada Foi eu aí complementar o pessoal da Mh Race Ó Sai minha Ó os protótipos, ó Cê tá doido Sabele, mano Ó Cê tá doido Vamos lá, rapaziada Voltando pra vocês aí, ó Pessoal que já tá aqui no evento, já Ó Só as máquinas, hein Só as máquinas Tem alguns bandejões aí, mano Ah, não Cê vai correr? Cê também Corre também Então Vamos lá E aí, DJ Por que que tá solzeiro agora pra galera? Pra animar aí Vamos começar a pegada Ó Cair naquele negócio aqui, família E aí, DJ Que solta alto pra caralho Ó Aqui são os corredores, né, família? Como cês podem ver, ó Aí, 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 ó É o pessoal aí, ó Como cês podem ver, família Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Mas aqui, ó Ó Ó Paratizando Ó Vai, Ricardo Tá bom? Vambora Aí, família, ó Como cês podem ver, ó Lutado Tá lotado Ó Drag Race 2023, hein, família? Nossa Tô até arrepiado Tô louco Ó, ó Ó, família Acho que eu vou chorar de novo, hein? Ó, Getão, ó Família, acho que eu vou chorar de novo, tio Não tô aguentando tanta emoção Aí, ó Aí, família Ó Como cês podem ver, ó Os pilotos já tão Mexendo nos seus carros, ó Como cês podem ver, ó Ó Cê tá lindo Grátis evento A Saborela Pissaria Gráfica Santa Rita PS Tem mais carro por aqui, ó Coloca madeiras e telhas Em poro Abadesco Água mineral palmar Tá lotado, família Tá lotado mesmo Preparações E ainda tá chegando mais carros ainda Ali, ó Ó lá Tá chegando Ei, coloquei a mão que eu não devia Mas foi, mano Desculpa aí, família Tô muito emocionado Ó Tão zoca O bravo Chevette chegou Até 13 horas Até meio dia Você pode Aí fazer Uma troca Do meu Estadinho Atenção Aí, família Vocês podem ver, ó Ali os carros de apoio Vocês podem ver, ó Que o pessoal ali tá tirando seus carros Vem, família Vou mostrar pra vocês agora É isso Que emoção Que emoção Olha, ele tá de novo Olha, ele de novo vai competir, hein Para cadastro Para cadastro da cronometragem Vamos mostrar pra vocês Do resto Olha, a dronejeira já, ó Logo, mano, eu ia comprar um, hein Ó Zé, louco Mano, que emoção Mano, que emoção, família Vocês não tem Mano, vocês não tem noção, tio De quanto isso aqui é muito Mano, é muito louco Isso aqui me deu uma felicidade, tio Tô muito emocionado, gente Sempre tá caindo aqui Eu sempre tô dando uma arrumadinha, família Porque tá ventando Tá ligado Ó, que coisa nervosa Ó, o cara também tem um canal no YouTube No YouTube também, família Ó, o bravo Ó Vou mostrar pra vocês agora, família Já vou, já venho com vocês Como vocês podem ver aqui, família MT Custom, seus carros Fortinha, ó E agora eu vou mostrar aqui pra vocês É A parte da praça Que tem a praça de alimentação Tá ligado Ó Aí, família, ó A parte da praça aqui, ó Como vocês podem ver, ó Aqui são as coisas que são Todas as coisas de preço Tabela de preço Olha o Murilão aqui, ó E aí, Mu? Não sabeu pro canal É, rapaziada, ó Prontinho Ó, o Mário Deixa aqui, ó Jiju Doces Peixes E aí, rapaziada, ó Tem a praça de alimentação Vocês podem ver Tem tudo que você precisa do seu carro Também, ó Oi, Lino Oi E aqui tá ele aqui, ó O bravo Alex Aí, ó Beleza? Ô Hoje tem pizza Hoje tem, hein? E ele já tava preparando ali Que eu tava conversando com ele antes Tava preparando as massas já Como vocês podem ver ali, ó As massinhas Já vai preparar já Ó o beiquinho Ó, como vocês vão ver, ó Já tá pegando fogo Já tô fumegando E aí, Alex? O que que você espera Pra esse drag race De 2023 aí? Vai ser nosso Vai ser top É isso aí, rapaziada Agora eu tô Tô indo lá cair pra pista É isso aí Daqui a pouco eu volto com vocês Sabe, rapaziada Como vocês podem ver Já tô dentro da pista E já começando o primeiro Pega! Certa do lado esquerdo E com 0.11 na pela esquerda Certa É o Geta Contra Vem lá pela direita Vamo embora Tá começando Pega no dia já, hein? Boa dia Vamos ver quem que vai ganhar O Geta 6.11 Ah, o Geta É isso aí por isso Se tiver na 10 segundos Não valida São 9.5 Ah, lá, lá, lá Aparatizou, hein? Quero me aparatizando agora, hein? 10.188 Tá validado Chegando aqui, você tá vendo Pela pista na esquerda Ainda com o Guilherme Olha aí comigo, ó Aparatizou, hein? Só bem aqui, com a grada Tá, porra! Que isso! Os dois que Não tá valendo nada Nessa mochada Os dois queimando Não tá valendo nada Dá luz verde Então Então Tá, porra! Bora desafio de tração traseira Chegando aqui Galera da Gabriela Automecânica Com o Chevette pela esquerda Chevette 29 E tem a Chevette Ó o bravo Chevette canhão, ó Olha o Chevette contra a Chevette Olha quem vai passar Cheve! 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 Levou a pegada Levou a passada Primeiro do dia Quatro Passagem Passagem 10 segundos Em categoria 9.5 Ó Como vocês podem ver, amiga? Já começou, já Ó Esse saiu certinho Esse aqui queimou Eita! Ah, porra! Isso é, vai te sacanhar, hein? Da miséria Chevette Que eventinho tá canhão, hein? Ah, porra! É O negócio tá ficando interessante Oxê, vai ficar aqui pro canhão ainda Se desce o ar aqui, ó Cê tá doido, família do céu Tô nervoso aqui já E ó Ó o grupo voando lá, ó E aí, quem tá? Tá bomzinho ou? Ah, eu vou do que? Ah, eu vou do que? Ah, eu vou do que? Tá bonito, interessante, que legal Ei, vai a porta, é o BM ou o fio? É o fio? É o fio? Ah, fome, tem o BM Eita, e lá vem o fio? Oh! Mas já não pegou o dedo, tem câmera animada Olha só esse desafio, 3 cilindros Com o apelo, na fio da esquerda Vai desligar o ar condicionado? Vai fechar o capô Será que dá up? Será que dá uno? Vai, vai, bata uma sonda, bora Upp, patinho e sorvete, vai su É o fio? Ai, família, olha essa racha do ano Upp, patinho e sorvete, quando a fio de turma Upp, patinho e sorvete Upp, patinho e sorvete Upp, patinho e sorvete Esse racha vai ser do ano, hein? Aqui na esquerda, chegando o Pedro com o seu Regodrama, é o Uno, lá de São Carlos Quem será que deve sair, será o Upp, ou será o Uno? É o Uno? Ah, p*** Ai, miado! Olha esse Uno, canhão Sobe, 3, 7, 6, 1, tá voando o flash Mano, para desse Uno aí O Uno tava mal criado É louco, mano Tá ganhando, né? Agora nós temos o Fusca lá pela direita É o Fusca Biro e a goleta O negócio tá, tá sinoso Alô, aberto! Vanda! O Fusca é 2,7 o gol Já tirou o pé 6,4 o Fusca 9,644 o Fusca Passando a 128 o gol Epa, epa, epa Não tem tudo Esse aí é do meu Esse aí é do meu Vai passar sozinho aqui pela pista da esquerda Vai passar sozinho Drag Race Germania Realização do Grupo Berlim Pra você aqui O nosso muito obrigado Netflex arterial Nossa, esse corzinha Aaaaaaah Agora ficou interessante Opala vs Opala Galera, a impressora tá localizada ali na entrada de pista Alguém, pessoal, vai impedir o tempo aí do seu piloto. A Escócia de Invitar ali no tablet e a impressora está localizada. Quem será que vai ser, hein? Ah, opa, amarelo, né? Ó! Atenção, pilotos, boto amarelo! É isso aí, família, já vou dar o boto com vocês. Salve, família, voltei. Vim pro lado de baixo da pista agora. Ó! Agora, só tem. Esse ano me surpreendeu o Drag Race, hein? Está bem mais currado, com mais patrocínios. Ó, vocês podem ver. Ó! Chupizinho! Ó! O carro do Mário Antunes, esse que é, eu digo, um dos mais ilustres catanduenses, Mário Antunes. Acabei de agradecer também a Red Bull, que está ali também apoiando. E até hoje, de segredos para todo o Brasil. Olha o que vai acontecer em Ariranha, dia 2 do 7. Encontro de antigos, encontro de carros antigos. É o Carambilico Motocube, convidando você para Ariranha. Pista liberada, vamos lá. Volcão Amarelo chegando. Eita, porra! É, será que nós vamos ter uma puxada no Bala de Prata com o dojão do Mário? Dizem as vasínguas que o Bala de Prata está esperando o Mário Antunes. Vamos ver como é que vai ser. Agora é interessante, hein? Chegando aqui. Ó! A Audi pela pista da esquerda, o Passatinho lá pela direita. A Audi, verso Passatinho, passa as suas apostas. A Audi, estão na sua primeira passada, vem pelo bloco verde. A Audi está encerrando o bloco verde. Vamos lá, pista liberada. Despegou o Pinheiro. Olha! Eita, concorda, Audi! Uou, mais um Costa cheio de maldade. Chegando aqui pela pista da esquerda, a galera da Box Supreme. Vem lá pela pista da direita. Outra Audi ali, a galera da Box Supreme. Aí fazendo a primeira passada, agora é o bloco amarelo ali. Aí fazendo a primeira passada, vamos lá na rua. Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tem bom! Tem bom ali! Tá bom! Tá bom! É valida pela Audi, o automotivo... Puta que barril! Tem 98007 gravado ali, ó! Puta que pariu Passa 142 por hora Enquanto aqui Minuto 9 e 4 O coça pela pílula esquerda Passa igual um foguete Categoria 9 segundos Categoria 8 e meio Aí na pista Passa o pão Olha quem eu gostar Ó Gouzinho maldoso Cê é louco família Minha moja tá até doendo já Ó Eita pela Alô Lidson Quem vai ganhar essa aqui hein Mourinho vai ganhar essa segunda Lidson Presente também hein A Palmeiras Store A Brasil Redestate Muito obrigado aí A Brasil Resgate Rapaziada aí pela pista O que eu vou com ele Catinha Margaram o meu milhão Tá valendo o tal de 2,5 60 pés A gente tá tratando em cima Seis dois Oito novecentos e sessenta e três Rodrigo na direita Da piscina esquerda Marcando 153 por hora É geleia A noite teremos aí também Pra nós aí Saborela se precisaria Viu Saborela tá fazendo sucesso O que eu vou com ele Agora vai família Deu ruim ali Mas agora vai Foi mal família Desculpa a mão aí que eu passei O Edirei O Edirei está gravando O Edirei está gravando O Edirei está gravando E quem vai, será? Eu chuto o golzinho bolinha Bolinha? Bolinha É isso aí, caros senhores Big Race Gervânia Balei Apeca Dragão, traia E aí, bolinha ou Audi? Audi, né pai? A lei é bom, né filho? Né? Olha essa Audi, viado Saiu junto, o golzinho, tio Saiu junto Deu Audi, olha lá Gosta a mesma velocidade Vamos retornar ao final de reta agora É isso rapaziada Agora eu vou mostrar um pouco mais do evento pra vocês E aí eu volto com mais uns pegas Salve família, como vocês podem ver Deu um tempo ainda lá na pista aí agora Agora eu tô aqui mostrando pra vocês Mais carros que chegou Audi, zona nervosa Os pilotos ali estão com tudo se arrumando Vem família Aí rapaziada Pessoal do ônibus Tá suave? E aí, o que vocês estão achando do evento aí rapaziada? Acabamos de chegar Vou dar uma passada lá Vem correr hoje Vamos brincar, né? E o racha lá do DS3 contra Audi? Mano, o DS não vai vir, mano Escapou a pressurização dele lá Não vai conseguir correr Ah, mas ficou com o medalha, né? Ficou com o medalha de zona, né? Ah, vai ter o próximo, né? É, tinha... Aqui é Team Audi, carai Bora, gente Bora Bora É isso aí, família Vamos lá subir lá pra pista Que agora eu vou pegar o racha da mulherada Bora Aí rapaziada, o Milton aí Beleza, galera Vamos lá E aí, Milton O que você tá achando do evento aí? Já é o começo Legal, bem organizadinho Vamos ter um dia maravilhoso aí Vamos tentar fazer o melhor pra vocês na pista aí Essa aí, ó A maquinona, ó Nossa senhora Vamos juntos, vamos lá Vamos lá Deu oitão, hein? A xeroca Mamba negra Vamos já diz, ó Essa aqui? É Mamba negra Nossa senhora Misericórdia, família Que barulho Alto da peste, mano Nervoso Ó Tamanho da boca do escapamento Olha aí, família Saindo da fumaça do negócio, sabe? Doido Salve rapaziada Tô aqui com o Mário Antônios O dono do... Dojão Dojão, hein? Ô Mário, fala pro pessoal Como que você Adiculou o dojão O que você fez de preparação nele Há quanto tempo você já tá com ele Já conta aí pro pessoal aí do canal Beleza, beleza, pessoal A gente tá com o carro aí há quatro anos Três, quatro anos Eu comprei esse carro aí pronto Lá no Gêmeos Race lá Que é o nosso mecânico Eu tinha a parte de motor, né E o cara tava vendendo a parte do carro Aí casou, né Aí eu comprei A gente montou aí E tá sendo feliz até hoje aí Você vai me dizer mais ou menos Quanto de cavalaria tem aí o carro? Tem estimado mais ou menos uns dois mil cavalos Já gostou quantos mais ou menos aí? Ah, não tem valor, cara Isso daí é o hobby, né Não tem valor Então rapaziada aí, ó Estou um pouquinho nos marantunos aí Contou aí sobre o carro dele Muito obrigado, Mário Valeu, obrigado, pessoal É nóis